Puta, caí a DC. Olha o crime. Tava que pedir uns uns malfeitinhos here. E aí, suave dog? Chamar um malfeitinho pra vir em Discord, pô. Nós tá doobot. Pimp lá? Pimp? Fudeu. Perdi. Vamos que vamos, rapaziada. É você que achou que eu já ia trollar o game, eu não vou trollar, não. Por que minha runa não salvou, velho? É você que achou que eu já ia trollar o game, eu não vou trollar, não. Ah, não, velho. Acabou. Putei outro aqui. Deixa eu ver lá. Eu já vi. Já li o nick, rapaziada. Salve, Gabriel. Que saudade. E aí, João. Vai um PDL. Tá fresquinho. Tá fresquinho. Pega leve. Tô mal das pernas. Nossa, fodeu, mano. O Jô Vironi vai me tiltar. Eu vou pro canal dele. Já manda um salveio pro YouTube dele. No quadro de hoje, eu vou me tiltar aí pro canal do Jô Vironi. E aí, e aí, e aí? E aí? Já fizeram até uma música pro meu... pro meu DIN. Já viu o do Michael Jackson? O Bini DIN? É, mano. Nossa, a gente consegue... ...prisar o Bunt assim, é muito bom, mano. Deixar o Eve aqui, paz com fé, né, velho? Vamos jogar no safe mode. Já deu pra ver que esse A sai do bengala... ...brotos do brotos. É isso. Os caras aí tão meio... ...bué, Janet Ignite, mano. Caralho, mal feito. Tô mal mando aqui. É, gasta o player, pô. Ele vai dar um Ezão aqui debaixo da terra e vai morrer. Ah, que barreira, porca. Tá toda a pose aqui. Shieldou o que shielda ele, hein? Adeus, cara. Tô matado, tô matado, que ele sai tudo. É, que vai tomar um fear na boca, mano. É, sim. Só sempre gastar o fio. Acho que ele vai gastar. Gastou. Ah, aí eu vou lá e morro. Ai, mano, eu não acredito que eu tô mechando. Ah, eu morri. Eu tenho P, tá mech, tá mech, tá mech. Botei lá aí, paz com fé. Oh, vai esse maluco aí. É isso? Que isso? Que isso? Que isso? Morre aqui. Tem que cobrar, Deus. Tá mech, tá mech. Jogou muito, mano, boa. Corvo? Corre pra caralho, mano. Eles vão levar a Dive? Pegadinha, pegadinha. Ih. Ó, só o if que ele vai perder. Natarina, cola lá comigo, velho. Nossa, olha a venda do Lino. É, é, é. Jove não vier, é puto. Mano, tu tá com cara de um recarinha aqui. Olha essa gênera, velho. Vou matar no W. Caralho, rala, Jovecone. Será que eu faço tab? É, né? Melhor. Cara, rushou tab ninho, Jovec. Caralho, o Pinto rushou tab? Que medo é esse? Johnson, Johnson, cadê o Pinto em raiz? Pô, Tivegou, 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 Tivegou. Que isso, velho? Meu Deus, que ideal, velho. Morreu, morreu, Jovem, morreu. Que? Não morreu nem aqui dentro. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Janinha, Janinha tá viva, minha linda. Vamos dentro, Olhos. Caralho, mano. Brabíssimo esse aí, hein? Chesquedele, hein? Brabo, é brabo. Esse aí é brabo mesmo, hein? Chesquedele. Ah, INA, né, velho? Tivegou imaginar que tinha um Lee Sin vindo, velho. Nossa, meu Deus, velho. Holy, a Jena ficou muito low, velho. A gente ganha isso, hein? Aí, Jovem Dex, né? Caralho, velho. Como que eu não peguei esse drag, mano? Jovem Dex. Vai, rapaziada. Liga pra polícia, olha lá. Hum, acho que eu tinha ajudado. Que isso? Aí... E Nia, Bengala, né, velho? Olha essa Jena, olha essa Jena. Oh, meu Deus, cara. Ult, Jena. O Bengala puxou, ele sabia que eu ia ter que dar B. Gente, esperto. Não é que ele esqueceu do TP, né? Você vai ajudar aqui, ô... Acho que ele não compensa com o cara, não, mano. Falou que tá muito forte. Não compensa? Quem que tá muito forte? Ele tem cinco coisa. Eles vão tentar baitar sua ult, mano. Acho que a gente só fica a mech agora. Vira com a tapa? Uhum. Só que vai cair, velho. Que isso? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá os caras, olha lá, os caras. Worth, worth. Fãs do jogo, aqueles forehead falaram que é ghost. Mas é true, é true. É que é visão. Caralho, o cara tá aí ainda, mano. Nossa, eu de malfighting, velho. Tá entendendo esses caras aqui, não, velho. Você tá entendendo alguma coisa? Meu Deus, vai dar bom pra ele. Não acredito. Bengala tá de 1 em 3. Plow. 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 Errei. Tá assim. Aí, eu achei que eu ia dar um vídeo pros caras. Os caras tão me dando vídeo free. Patati, patata. Meu amigo. Qual é, clovão? Manda salve pro YouTube. Eita, vou malhar. Falou. Ah, eu saí. Falou. Eu vou sair também, se pá. Ah, não. Caralho, eu não acredito. Vai aparecer num vídeo do Pimp? Então, significa que se a gente vai aparecer no YouTube do Pimp, ô Joby, a gente vai perder esse jogo. O que você tá falando, Bengala? Presta atenção, fudibossa. Ai, caralho. Passa na calda, filho da puta. Passa na calda, divide o Pimp, porra. Bora ganhar essa porra aqui. Boy, ainda vai ter o Infernal. Olha os caras ali. Não, eles não querem fazer drag contra uma Kiana ali do lado de Uchi. Quer? Meu Deus, a Kiana foi malhar. É. O Bulecinho também vai malhar. Eita, porra. Caralho. O pior que eu fui digitar, mano, agora os caras tão... Caí contra Juvironi e Clavão. Juvironi veio motivado, mas Clavão veio trolando. Cá, cá, cá. Olha o Clavão ali de 1 em trade. Cláudio. Ah, mano, por que eu ia abrir uma ult do Dean aqui, velho? Eu ia solar ela, velho. Que merda, cara. Quê? Caralho, o cara deu um predict. Caralho. Mano, o Fidon consegue me fidar, filho, no bagulho aqui, viado. Mano, mata isso aqui. Tá low ali dentro. Caralho, o Malfitão tem ult. Ah, eu vou malhar. Por que eu voltei, mano? Vou tomar um pneuzão. Eita, Juvironi foi malhar. Ah, mano. Não sei por que que eu fiz isso, velho. Eu, óbvio, que é da merda. De enfidado. É o Pimp for Red. Nossa, mano. Catarina. Você viu que o Malfit tem um Luden e uma Mobility, né? Vai. E foi malha. Eita. Ah, foi com o Pimpensos. Na moral, Juvio, eu achei que ia tomar um pau pra você, mas o Clovão tá muito meu amigo. Eu achei que ia tomar um pau pra você, mas o Clovão tá muito meu amigo. Esse aço é um 5-7. 2-7-3, na real. Tá dando uma chance. Ó, Balthfack, a gente vai Baron depois do drag, hein? Mano, olha a build do Malfit. É a famosa build. O nome dessa build é a build do Campoaro Pimpimenta, né? Foca em farmar e fica de boa. Foca no game. Foca no game, se não tá focado. Joga focado, quietinho, se a gente ganha essa pontua. Ninguém vai aparecer no vídeo do Pimp não. Tá nas lendas. Beleza? Foda-se. Pegou em mim! Que? Nossa, que mentira, velho! Wow! É, o efeito psicológico e do medo de virar vídeo, né, velho? Clovão e Jovironi. Vai virar celebridade. O famoso Clovão Garcia. Nossa, aí parei pro Bengala focar no game e entreguei como sempre, né? Cara, não é possível no igualdezinho. Mata-se, filho da puta. Pelo amor de Deus, Bengala. Ali, ali! Jove tiltou, Jove tiltou. Eita. Eu de Catarina, né, velho? Olha o Joveironi ali. Ele tiltou. Tiltou, Rony! Eu podia só ter flechado essa ult aí, só que foi muito rápido. Ô, mas esse vídeo vai ficar da hora, Malfitinho. Manda um salve, hein? Salve, YouTube! Eu só espero que a gente ganhe, né? Porque senão esse vídeo vai pro outro canal, né? Sai da cadeia, hein, velho? Jogando o LoL vai ser preso. Primeiro jogador de LoL vai pegar uma prisão perpétua jogando, né, velho? Que isso? Aí, o Clovão livre, ele tá vindo forte. Nossa, minha ult. Fica o momento. Será que dá GG? Vai ter infernal, hein? O ult dele não me dá dano. Muito engraçado. Não daremos GG, velho. Drag do fogo, drag do fogo, drag do fogo, drag do fogo, drag do fogo. Go, 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 go. Vít, zaga no canal do Pimp, man. Titano, Jovem, Clavão. Jovem, Clavão, horrorosos? Aí, aí, aí. Ô, Catarina. Catarina. Ele se tá assolando, ele se tá assolando. Caralho! Clavão, entregas. Já pensou em empreender uma distribuidora? Chutei, joguinho, Clavão. O vídeo não que deu. Oi, vou te falar um bagulho ainda, mal feito. É que eu ainda tô zoando e raloprando, mano. Mas esse game eu não precisava me falar nada, velho. Que o conteúdo já veio pronto. Clavão, Clavão, mano. Caralho! Era só filmar o time inimigo ali, jogando. Nossa Senhora, bota a câmera ali no Clavão, fi. Criminoso. Eita, o Clavão entrega. Eita, vou malhar. Pode ir, pode ir. Será que o Jovem já passou pra cá, mano? Não, ainda não. Quer pegar ele? Eu vou guardar meu W pra depois do seu Fear. Ah, Jana, 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 Jana. Olha lá, tô matando a Jana aqui, velho. Espera. Eles virem na base. Mano, eu boto o fé que ele vai dar engage pelo flanco. É isso, é isso. Espera. Tem que pegar o Jinho, mano. Ah, calma que eu vou engajar, calma que eu vou engajar. Você não colisei, você não colisei. Nossa, eu colisei. Olha, cadê o no-cup? Tem que usar alguma coisa interessante, né? Tipo um Jinho. Olha, mas se fosse o Tassieira, a gente tava em Canoli, mano. E é GG. Bora, bora que eu faço essa história aqui. Bora que eu faço essa história. Acabou o jogo. Bora que eu faço essa história aqui. Bora que eu faço essa história. Nice. Hi, YouTube. Aqui é Maribuild. Já deixa o like, rapaziada. Caralho, fazia tempo que eu não fazia um vídeo putiltando as lendas, hein? Ai, cara. Vou até passar um ad. Esse ad aqui é um oferecimento clavão, rapaziada. Beleza? Dale. O famoso ad do clavão, né? Nossa, esse vídeo aí vai ficar da hora, mano. Puta que pariu, clavão deus. Vamos lá. Vamos lá.